E olha, na manhã desta segunda-feira, o prefeito aqui de Paranaguá, o Marcelo Roque, assinou uma ordem de serviço para a construção de um galpão na fábrica de artefatos aqui do município. Serão investidos 600 mil reais na construção do galpão na fábrica de artefatos do município. A expectativa é que a estrutura leve cinco meses para ficar pronta. O novo galpão deve proporcionar mais segurança para os trabalhadores do local. As estruturas que nós temos aqui na fábrica, no departamento de produção da Secretaria de Obras, já tem uns bons anos aí instaladas e já não atendem mais com a devida qualidade e o serviço que a gente tem hoje na cidade. Então esse galpão vai ser instalado aqui no fundo do terreno, né? Para abrigar tanto almoxarifado, carpintaria, departamento de produção, lajota, meio fio, enfim. Mais estrutura para prestar um serviço com mais agilidade e mais qualidade, né? E aqui é a parte fundamental da prefeitura, onde você faz o artefato, onde você faz as manilhas que vocês estão vendo aqui ao fundo, onde tem os materiais aqui que nós empregamos no dia a dia na prefeitura de Paranaguá. Então é um investimento de quase 600 mil reais, um galpão novo, onde vai abrigar todos os artefatos e com isso ter mais conforto, segurança e principalmente mais agilidade para ter esses materiais no município de Paranaguá. Os serviços realizados na fábrica serão redistribuídos entre a nova estrutura e o galpão já existente. A cerimônia de assinatura para início das obras contou com as presenças do prefeito Marcelo Roque, do vice-prefeito José Carlos Borba, de vereadores e secretários do município, além de funcionários da fábrica. Uma satisfação poder voltar aqui à fábrica de artefatos, onde eu trabalhei por oito anos, enquanto meu pai foi prefeito. Tive uma escola muito boa aqui. Nós tínhamos na época mais de 250 funcionários de todos os setores, né? Parte elétrica, encanadores, nossos eletricistas, como eu falei, nossos pedreiros, que hoje trabalham da mesma forma, do mesmo jeito. E o espaço aqui é um espaço amplo, mas precisava de novos galpões. Tá aí, notícia legal pra gente aqui em Paranaguá, né?